O Brasil tem hoje 13 milhões de pessoas desempregadas, 63 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no sistema de crédito, com inadimplentes. O Brasil tem 32 milhões de pessoas vivendo a informalidade, sofrendo todo tipo de humilhação. Anotamos nos últimos 12 meses oficialmente registrados 63.800 homicídios, 60 mil mulheres foram estupradas oficialmente no Brasil nos últimos 12 meses. O nosso presidente fez uma viagem absolutamente vergonhosa aos Estados Unidos, violentando princípios da nossa tradição, mais que secular. Nosso presidente está com familiares e ele próprio envolvido num conjunto de constrangedoras coincidências com milícias que estão por detrás da morte e na frente, executores da morte de uma vereadora chamada Marielle, no Rio de Janeiro, e do seu assessor, o Gomes. O nosso presidente envolveu o Brasil numa escaramuça bélica com a Venezuela para fazer o serviço sujo do serviço de inteligência estrangeiros. O nosso presidente passou um vexame no Chile ao elogiar a ditadura Pinochet. O nosso presidente rompeu com o presidente da Câmara e inviabilizou o diálogo para tentar construir um ambiente em que o país possa amadurecer um conjunto de reformas. E, para não cansar mais os seus ouvintes, os seus espectadores, o que ele tem feito ao longo dessa grande quantidade de bobagens, de grosserias, de evidências muito chocantes do seu despreparo e da sua vocação nazifascista, misógina, homofóbica e tudo o que há de ruim, ele procura distrair a opinião política brasileira, criando fatos. Então, essa menção, se a senhora veja com que atenção me dedica ao assunto, essa menção é apenas para tentar dar um fator de coesão ao bando dele, que também está perplexo pelo conjunto. Eu só dei alguns exemplos, podia cansá-la muito mais. Boa tarde, Ciro. Eu sou do Cafézinho. Eu gostaria de lhe perguntar, em relação à viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele também ameaçou a Venezuela, junto com os Estados Unidos, de ajudar os Estados Unidos numa possível invasão militar à Venezuela, além de ter cedido a base de Alcântara, sem nada em troca. Gostaria de saber o que você pensa sobre esses assuntos. Bom, isso viola a Constituição brasileira, portanto está no campo da retórica, não a entrega de Alcântara, que eu também acho que viola, porque não se conhecem ainda os termos, mas a submeter à soberania de uma nação estrangeira, mesmo que amiga, fração do território nacional, é absolutamente inconstitucional, por isso o Congresso Nacional brasileiro já não aceitou o tratado anterior, que foi retirado de deliberação pelo presidente Lula. E é o que nós tentaremos fazer com esse assunto. Sobre envolver o Brasil numa escaramuça bélica, seja de que natureza for, também é inconstitucional. Dependeria de autorização do Congresso Nacional, mas o mais grave e mais constrangedor é que, neste momento, o assessoramento russo aos venezuelanos faz com que eu lhe afirme que parte importante do território brasileiro, do espaço aéreo brasileiro, está sob controle venezuelano, por uma bateria de mísseis, terra-ar que o Brasil não tem e que os russos basearam ali. Veja bem, desde a Guerra do Paraguai é a primeira vez que o Brasil tem o seu território, a sua integridade territorial ameaçada. Obrigado, senhor. Sou o Carlos do Brasil 247, me pergunto se vai num sentido um pouco diferente. Esse dia escreveu no Facebook acerca da prisão do Temer, falou que era arrepio da lei. Por mais que nós conhecemos o histórico do Temer, acredito que é uma resposta da Lava Jato a decisão do STF ou a Lava Jato se tornou um poder paralelo hoje no Brasil? Eu não digo que ela virou um poder paralelo no Brasil, porque a Lava Jato tem prestado, ou prestou, melhor que eu use esse termo por verbal, prestou grandes serviços ao Brasil. É bom que, por mais que a gente sofra o trauma da prisão do presidente Lula, é bom lembrar que o Geddel Vieira Lima está preso. Ex-ministro do Lula, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal da Dilma, pilhado com 51 milhões de reais em espécie em malas dentro de um apartamento, está preso. O Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara com apoio do PT e da Dilma, que foi confrontado pelo ex-ministro da Educação, Cid Gomes, e a Dilma optou por ficar solidária ao Eduardo Cunha junto com o PT, isso também está preso. Portanto, há um benefício da Lava Jato à vida brasileira. Por mais trauma que haja, por mais defeitos em usar, e eu cuidei de denunciá-los ao seu tempo cada uma das vezes que aconteceram. Agora, nesse momento, eu não consigo avaliar a motivação do juiz Bretas, mas consegui avaliar muito rapidamente, e me declarei na mesma hora, a total fragilidade e o confronto absoluto com a lei, com a regra, com a Constituição brasileira do seu desfaço. E eu disse que aquela prisão não se sustentava, apesar de ser, talvez, o político brasileiro que mais autoridade moral tem para denunciar que o senhor Michel Temer é um velho corrupto que merecia há muitos anos, há décadas, estar condenado e preso. Mas a pretexto de que ele merece, não é subtraindo o direito de defesa, respeito às regras que são universalmente acatadas, acho que deve-se fazer uma civilização. Eu tenho duas perguntas, meu colega passou uma pergunta para mim. Nesses oitocentos de governo do Bolsonaro mostrou-se, como descreveu agora há pouco, inago politicamente, só tem feito atrapalhadas. E o Mourão tem se vendido como o sensato, essa coisa que muitos de nós já se querem cair nesse conto. Acredite que a elite brasileira pode cansar do Bolsonaro muito rápido? A elite brasileira não tem o menor preço à democracia, nem à decência, nem à ética, não tem nada. A fração da elite brasileira tem interesse exclusivo no seu bolso. E é um bolso que enche sem produzir um pão e sem gerar um emprego. Na mais grave história de especulação financeira patrocinada pelo Estado brasileiro, prática que tem perpassado os últimos três presidentes da República, Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso. rigorosamente a mesma economia política, só para você ter uma ideia, o governo de esquerda autorreferido como o do Lula, deu R$ 199 bilhões de lucro líquido para os bancos, que distribuíram tudo isso para as respectivas famílias proprietárias sem pagar um centavo de imposto. O Brasil é o único país junto com a Estônia que não paga imposto sobre lucros de dividendos. Os bancos tiveram R$ 200 bilhões. Se quiser saber quanto é esse em euro, vamos dividir por quatro. Nós estamos falando de R$ 50 bilhões de euros que passaram do Estado brasileiro para os bancos e dos bancos para o bolso de duas famílias, sem pagar um centavo. E isso perpassou governos que se autorreferiam como de esquerda. Boa tarde. Sou o Ricardo do blog Portugal Online Oficial, do canal do YouTube também. Desculpe, estou um pouco sem voz. O senhor mencionou aí a falta do diálogo com o Maia, no caso. Se o senhor tivesse sido eleito, como o senhor trataria essa situação? Eu sou um homem muito vivido, muito experiente. Não sei se conhece a minha história, mas eu já fui deputado estadual duas vezes, uma de situação, outra de oposição. Eu já fui deputado federal mais votado do Brasil, que ali significa 667 mil votos. É bom que um português compreenda o que é isso. Eu já fui prefeito com 29 anos de idade, da quinta maior cidade brasileira, que tem mais de dois milhões de habitantes. Já fui governador do oitavo Estado brasileiro, que tem nove milhões de habitantes. Sempre o mais popular do país. Nunca respondi por nenhum escândalo, nunca, nem para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Mas, em se tratando da conjuntura brasileira, eu estou lembrando isso para honrar o meu país, para todo mundo saber que tem muita gente séria no Brasil, que essa crônica é só um momento muito ruim que nós estamos passando, mas isso vai ser superado. E eu assumiria a presidência da República com essa vivência. A vivência básica entende que o parlamentarismo, que é de fato o desenho da Constituição brasileira, no Brasil virou um monstrengo, porque a Constituição foi desenhada para ser parlamentarista e na última hora o Sarney manobrou, o presidente Sarney, para produzir o presidencialismo. E o Ulisses, que queria ser candidato em 89, nas primeiras eleições presidenciais, o Ulisses Guimarães acelerou e não consertou essa imperfeição. Então, hoje nós temos um congresso que é monopolista do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade com a sustentação disso. E um executivo que é responsável pela saúde dos negócios de Estado, pela qualidade dos serviços públicos, etc., pela vida da sociedade e não tem potência nenhuma para o desenho institucional. Eu, deputado, assisti, o país abri mão de 70 bilhões de reais de receita num dia e nove dias úteis depois, aumentar a despesa em mais 70 bilhões de reais. Nós estamos falando de 140 bilhões de reais, que dividido por quatro dá quase 40 bilhões de euros. Isso em nove dias úteis é muitos dias de orçamento alemão, quanto mais orçamento brasileiro. E isso tem que ser corrigido como? Tem que ser corrigido com o redesenho do pacto federativo. Então, você tem que, entre a eleição e a posse, primeiro, você tinha que propor as ideias antes, como eu fiz. De maneira que você estabelece um certo conteúdo plebiscitário às eleições e não meramente a disputa, vamos dizer, superficial de frivolidades morais ou de identitarismos toscos, etc., etc., que demarcaram o debate no Brasil. Tem que discutir o assunto e obter do povo o apoio não para a sua personalidade, mas para a sua plataforma e seu conjunto de valores. Isso tem uma força muito grande. Segundo, propor na primeira hora. Então, existe um hiato aí em que a força plebiscitária do presidencialismo permite ao presidente, na primeira hora, ter muita força. E essa força é decadente ao longo do tempo, como nós vamos examinar com o Bolsonaro, só que nunca houve tal decadência em tal velocidade, que aqui é agravada pela estúpida imbecilidade do presidente da República. Imbécil é uma palavra portuguesa que está num dicionário, não é um palavrão. É uma pessoa desprovida de qualquer capacidade mínima de raciocínio lógico. É um tolo, basicamente. É um menino de 13 anos que imagina governar um país de 206 milhões de habitantes no olho do furacão pelo Twitter. Isso é uma coisa absolutamente chocante para mim dizer, mas é necessário que se diga. Então, em terceiro lugar, para além de propor antes, propor na primeira hora, fazer uma negociação de atacado via partidos políticos e governadores e prefeitos. Os estados brasileiros têm uma autonomia muito grande, mas estão, por regra, falidos. São coisas graves. Rio de Janeiro está falido, Minas Gerais está falido, Rio Grande do Sul está falido, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás. Enfim, são 17 dos 27 estados brasileiros que estão ilíquidos. E a União tem condição de fazer uma reestruturação dessa ilíquidez em troca de um redesenho do pacto fiscal. E o seu redesenho do pacto fiscal, no caso brasileiro, pode perfeitamente ser feito contra uma minoria ínfima de interesses. Menos de 1% do eleitorado seria atingido se nós cobrássemos um tributo mais progressivo sobre grandes heranças. Menos de 1% do eleitorado seria atingido se nós cobrássemos em linha, com a melhor prática internacional, um tributo sobre lucros e dividendos empresariais. E se nós produzíssemos um modelo de capitalização para a previdência pública, vinculando este acervo de poupança ao investimento produtivo, porque o Brasil não tem mercado de capitais. A nossa Bolsa de Valores é um cassino, não raras vezes marcado pela fraude. Só para vocês terem uma ideia, em 2014 o Brasil estava com 4% de desemprego, crescendo 4% ao ano, e a Bolsa de Valores estava em 44 mil pontos. Hoje o Brasil está com o maior desemprego da história, a maior inadimplência da história, o maior colapso fiscal da história, sob a vista patrimonial e fluxo de déficit primário, o desemprego aberto, 13 mil indústrias fecharam nos últimos três anos, 220 mil casas de comércio fecharam nos últimos três anos, e a Bolsa de Valores está em 100 mil pontos. Revelando o absoluto descolamento deste cassino da vida real, mesmo da economia, meu querido. Podemos contar então com a sua candidatura nas próximas presenciais? Vou pensar 100 vezes, mas me mantenho lutando, me mantenho atualizado, estudando, e vou ajudar o Brasil a sair dessa. Não sei qual é o meu papel, mas vou. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. E a gente convida você já no outro.